O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, desça sobre a sua vida, a vida da sua família, da sua casa, sobre os seus sonhos e projetos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, te livrando e te protegendo de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Abençoa, Senhor, todas as nossas famílias. Livrando e as protegendo de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Peça sobre as nossas famílias, a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.